UTI, tá gente? Ela entrou na UTI na sexta-feira. Olá pessoal, bem-vinda a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui. Gente, beleza gente? Gente, o vídeo de hoje é o vídeo mostrando o meu guarda-roupa da Shein. Eu falo da Shein, gente, porque eu tenho, gente, praticamente eu só tenho roupa da Shein aqui no meu guarda-roupa. Então eu vim mostrar todas as minhas roupas da Shein pra vocês. Lembrando, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, do site da Shein pra vocês. Não tem como eu deixar, gente, de todas as peças, porque são peças que eu já gravei aqui no canal. Entendeu? Então, são muitas, então acho que eu nem cabia aqui embaixo. Mas eu vou estar deixando. Mas se vocês gostarem de qualquer peça, alguma coisa assim, não sei, se eu conseguir, talvez eu consiga deixar alguns links. Mas qualquer coisa pode ir lá no meu Instagram e pedir pra mim, tira o print da peça que você gostou e vai lá no Instagram. Ó Marlos, qual é a ideia dessa peça, qual é o link dessa peça que eu mando pra vocês, tá bom, gente? Gente, antes de mais nada, antes de mais nada, eu vim falar pra vocês o motivo pelo qual eu fiquei ausente. Aqui no canal, gente, é, é muito, é, tipo assim, eu achei que eu nem ia conseguir vir gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu tô devendo esse vídeo aqui, na verdade. Eu preciso estar gravando aqui pra vocês, né, e vim contar também o motivo pelo qual eu fiquei ausente aqui no canal. Quem tá lá no Instagram já sabe o motivo, tá bom? Inclusive eu não postei, então eu vou conversar com o pessoal lá do Instagram, né? É, infelizmente eu tava gravando, eu gravei um vlog que vai sair logo aqui no canal também, né? Por esse motivo, na verdade esse vídeo era pra ter saído, ele acabou não saído. Acabei que não consegui finalizar ele, tá? O que aconteceu? A minha avó ficou doente, é, eu levei ela no hospital, a gente teve que chamar o Samu e tudo mais, a gente não achou que não era algo muito grave, só que fiquei cinco dias internada no hospital com a minha avó, passei muito apuro no hospital porque ela ficou no corredor internada, não tinha vaga. Gente, foi, olha, sério, foi muito tenso. E daí, a minha avó infelizmente tá na UTI, tá, gente? Ela entrou na UTI na sexta-feira e ainda permanece na UTI. Tá estável, gente, tá bom? Então é isso, eu creio, creio em Deus, né, que ela vai se recuperar logo, logo, tá bom? E é isso, gente, então esse é o motivo pelo qual eu não gravei aqui pro canal, o canal ficou a semana inteira sem conteúdo, tá bom, gente? Então é isso, então por isso, não tinha muita cabeça, gente, eu tava no hospital, aquela correria, não tinha como eu estar gravando nada pra vocês. Inclusive vai sair depois alguns vídeos aqui, né, de comprando ovos de Páscoa pras meninas, já estava gravado esses vídeos, só falta editar, ele vai estar saindo no decorrer da semana aqui. Beleza, então hoje eu vim gravar pra vocês mostrando o meu guarda-roupa da Shein. Lembrando, eu tenho um cupom, né, que é Vida de Mãe e Filha 10, então se vocês querem desconto, então é só usar meu cupom, vai estar passando aqui na tela, tá bom? Usem e abusem, gente, tem 10% de desconto. Então é isso, então vamos lá pro vídeo. Gente, eu já fiz um vídeo desse aqui mostrando o guarda-roupa da Shein, só que foi com o guarda-roupa da Isabela, né? Se vocês quiserem, eu posso gravar com o da Sofia. É, e é isso, então vamos lá. Tcharam! Gente, é muita coisa, olha isso. Aqui só tem roupa da Shein, e vocês podem perceber que eu uso muito vestido, porque eu vou muito pra igreja, então, gente, praticamente, só tenho roupa, só tenho vestido da Shein. Vou começar mostrando, com certeza vocês já vão ter me visto eu com esse vestido muito, porque eu uso muito, 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 muito mesmo. Esses foram os dos primeiros vestidos que eu comprei na Shein, então, provavelmente vocês já viram muito esse vestido aqui no site, ó. Olha, que lindo. Eu vou colocar jogando aqui, né, gente, porque fica mais fácil, né, pra mostrar. É, e este é o segundo vestido. Vocês, com certeza, já me viram usando esse vestido. Eu vou afastar um pouquinho o tripé aqui pra vocês verem melhor. Comenta aqui nos comentários quem de vocês já viram esse vestido aqui, eu tenho certeza que vale de vocês. Também eu tenho esse vestido que eu uso muito, gente, muito, muito, muito. Vocês não podem falar, Marlux, você é a louca do vestido, né, provavelmente, né, gente? Sim. Tudo da Shein, gente. Será que a pessoa gosta das roupas da Shein? Gente, eu sou apaixonada. Sério, ó. Muito. Gente, hoje eu sou, muitos de vocês perguntaram, Marlux, tem parceira? Gente, hoje eu sou parceira da Shein, mas antes de eu ser parceira da Shein, eu já comprava na Shein, entendeu? Então, né, gente, então a Shein tinha que me valorizar, eu já comprava muito, muito, comprava muito mesmo, tá? Esse vestido aqui também, eu uso muito, gente, esse vestido é lindo. Pensa num vestido que tem uma qualidade, ele é muito chiquetoso. Eu coloco uma sandália da cor desse bordado aqui, ó, ele fica muito lindo. Comenta aqui embaixo nos comentários qual desses vestidos vocês já me viram usando. Tem vestido que eu ainda não usei, inclusive, esse é um dos vestidos que eu nunca usei. Eu deixo ele até virado dentro do guarda-roupa, porque ele tem tipo aquela linha, gente, que eu fico com medo de ficar puxando, não tem? Então, eu guardo ele virado, ó, esse vestido é muito lindo, gente, ele é muito lindo, ele é tipo sereia, não tem? Pensa num vestido top, ó, fica muito lindo. Ele eu nunca usei, eu tava esperando ter alguma ocasião ou, sei lá, algum casamento, né, gente? O povo não casa mais pra usar meu vestido. Esse aqui também é até da Moffitt, daquela linha lá, premium da Shein, não tem? Esse vestido é lindo. Lindo, 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 lindo. E eu, tipo assim, gente, tem vez, tem alguns vestidos aqui, assim, eu não sei vocês, mas tem aquela roupa que você esquece que tem mais roupa no guarda-roupa e só usa ela. Esse é um dos vestidos. É ele e um outro vestido meu que eu tenho aqui também vermelho. Tem aquele bate. Ai, meu, esse aqui, ele é um dos vestidos que eu coloco avesso, gente, por quê? Porque é branco, né, pessoal? É branco, né? Então, vocês sabem como que é. Esse vestido, gente, é um dos que vocês amaram, né? Eu postei lá no Instagram. Esse vestido é lindo. E eu usei no ano novo. Ó. Muito lindo, gente. Olha que lindo esse vestido. Muito, 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 muito lindo. Esse vestido também... Ai, gente, olha só. Vixe, bagaçinha. Caiu um negócio lá. Também é da Shein. Gente, eu não passo roupa mesmo pra guardar, não, tá? Quem passa roupa pra guardar, comenta aqui embaixo no comentário. Pelo amor de Deus, gente, não dá, não dá. Não dá. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo pra coçar. Olha isso, que lindo. Eu só passo roupa quando eu vou pra igreja mesmo, gente, ó. Tá uma rotadinha de vestido. Eu também amo esse vestido. Meu Deus, gente, eu sou louca de roupa, de vestido. Só pode, né? Olha isso. Esse daqui é um vestidinho já que eu uso muito pra ir no shopping, né? Ele é um vestido menor, né? Mais soltinho, ó. A gente fica bem soltinha. Tem essa amarração aqui, ó. Nas costas. Aí eu lembro quando a minha avó tava aqui em casa, ela ficava me vendo gravar os vídeos da Shein. Ela ficava... Esse vestido ficou muito esquisito pra você. Ai, gente, minha avó é um fly. Minha avó é boba pra poder dar. Se eu tava experimentando roupa, ela... Esse vestido não esqueceu pra você. Mas não, ó. Porque ele é solto, gente. Ela falou assim, não coloca um cinto. Minha avó dando dica de moda pra mim, gente. Que fofa. A minha avó tá no T, tá, gente? É... Esse aqui também é da Shein. Lindo, gente. Jesus amado. Gente, eu quase não compro. Eu não compro roupa aqui na minha cidade. Eu só uso roupa da Shein. Sério. Eu literalmente da Shein. Gente, eu vou pegar aqui pra vocês essas três blusinhas. São três, ó. De frio. Estão aqui esperando o frio chegar. Frio nunca chega, né, Brasil? Olha aqui. Vinha essas quatro aqui, ó. Eu acho que eu usei uma vez quando fez frio aqui. E o frio aqui... Pra quem não sabe, eu moro em Mato Grosso. E já é mais difícil fazer frio, né, gente? Então... Ó, essa aqui tá até o avesso. Ó. Vinha das quatro. Isso é muito maravilhoso. Usar com uma sainha, não tem? E depois um blazinho na igreja. Muito lindo. Ai, gente. Ai, tô querendo até espirrar já. Mexendo com... Esse aqui também é um dos primeiros vestidos meus. Ai, tem até um... Como fala? Aqueles negocinhos de matinho grudado nele. Uns negócinhos espinhentinhos. Vocês já viram. Olha só. Esse aqui também é um dos primeiros vestidos que eu comprei na Shein. Você já deve... Deve ser que me viu muito usando ele. É... Esse aqui... Também esse vestido aqui é lindo, gente. Ó. Olha que lindo, Brasil. Esse vestido. Gente, é muita coisa. Meu Deus do céu. É muita roupa. Meu marido fica... Marucio, só tem roupa da Shein. É sério. O pessoal... O pessoal não tá naquilo e pergunta. Ai, de onde que é esse vestido da Shein? Marucio, eu não sei como você sai da Shein. Eu vou pedir para você só comprar uma da Shein. Gente, olha esse vestido que lindo. Tinha esse vestido aqui também, adolescente. Gente, queria comprar para a Isabel. Para a Isabel usar junto comigo, igual. Muito lindo. Esse bordado aqui é lindo. Olha isso. Para quem é evangélica, na Shein compensa muito os vestidos. Sou muito mais incontântico. Tem gente aqui para mim, aqui na minha cidade, que é bem mais caro. Até agora eu só soube mostrar vestido para vocês, né, gente? Misericórdia. Eu só tenho vestido desse guarda-roupa, pelo amor de Deus. Calma que ele vai ter... Mas a maioria é vestido, gente. Esse aqui... Esse vestido eu uso demais. Sério. Esse é um dos que eu tenho, tipo assim, para as vezes eu olhar... Pô, eu acho que eu fui com esse vestido a semana inteira na igreja. Porque eu gosto muito dele, olha. Ele é muito chiquetoso. Muito lindo. Ai, gente. Ah. Esse aqui também, acho que foi um dos primeiros vestidos que eu comprei na Shein. Ó. Lindo. Para quem é gestante desse vestido, fica muito bom. Ai. Agora, gente, vamos para a parte das saias. Saia eu tenho pouca. Eu tenho que comprar saia. Essa saia aqui é a minha favorita. Minha... Uma das saias favoritas da Shein, que eu amei. É da Moft. Moftfier, na verdade. Ela é linda. As meninas da igreja amaram essa saia, gente. A próxima saia é essa aqui. Na verdade, essa saia aqui, gente, é tamanho 12, se não me engano. É tamanho 11 ao 12, mas eu comprei para mim, ó. Porque ela, gente, é enorme. Olha isso. Ela é cheia de pelinha. Gente, vai ter mais roupa da Shein, que não vai estar aqui, porque está lavando. Então, para vocês verem, é muita roupa, gente. É muita. Essas daqui também é uma das primeiras saias que eu comprei na Shein. Eu uso muito na igreja. E ela é muito linda, gente. Esse daqui é o meu conjunto de frio. Já usei ele uma vez, só quando fez um frio aqui, ó. A Sofia está me gritando lá fora. Oi! Mamãe Javar. Acabou o desenho dela, gente. É um conjunto, gente, ó. Muito chique, né? E essa saia aqui, que na verdade é um conjunto também, só que... Nossa senhora, a bicha está amarrotada, hein? Ó. Só que, gente, eu não sei onde está a blusa dela. Eu tinha até perdido essa saia. Achei hoje. Gente do céu! Essa saia aqui também é da Shein. Eu estou... Eu não sei onde está o cintinho dela, ó. Uma saiadinha, ó. Tem saia aqui que está lavando da Shein, tá? Essa saia aqui, eu sempre namorei essa saia da Shein, gente. Olha que linda. Vocês já viram, com certeza. Essa saia é muito famosa na Shein, né? Esta blusa. Na verdade, são um conjunto, só que não está aqui. A outra está lavando. Esta blusa também, que eu uso muito, da Shein, ó. Ai, gente. Esta aqui também, que é muito linda. Gente, vocês podem perceber que eu tenho muita roupa de ir para a igreja, né? Da Shein. Muita linda. Esta aqui, que é linda e maravilhosa. Vou acelerar, porque já está com três minutos já. Olha isso daqui, esse detalhe. Muito linda, né? Esta aqui, que foi esses dias, né? Já mostrei para vocês. Esta daqui, também é da Shein. E este conjunto aqui, gente. Lindo e maravilhoso. Que também é da Shein. É tipo um cropped, ó. E uma saia. Gente, é isso. Tem mais roupa, só que está lavando, né, gente? Porque a gente tem que lavar roupa também. Então, pessoal. Este foi o vídeo. O que vocês acharam do meu guarda-roupa da Shein? Comenta aqui embaixo nos comentários, se vocês têm alguma peça parecida com a minha. Tá bom? Lembrando, se vocês querem desconto, eu tenho 10% de desconto. É vida de mãe e filha, 10. Tá bom? Vai estar passando aqui na telinha para vocês. Beleza. O link da Shein também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês querem aproveitar, né? Pode correr lá. Comprem bastante. Se vocês gostaram de alguma peça, só tirar print e mandar para mim lá no Instagram, tá bom? Que eu mando o link para vocês. Beleza? Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Super beijo para vocês. E tchau, tchau. Tchau.